O cabresto hoje foi liberado um pouco mais? Aí, caralho! Que cabresto, cara? Tá louco? Hoje é o aniversário da tua mulher, não? Não vai ter que sair? Sim, mas eu vou lá entregar o presente e jogar o perreco dos irmãos, nega! Vai, avó! Qualquer coisa que eu bairro, como que é que você fala, porra? Começando? Alguém precisa de médica aí? Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente! Começando, cara! Esqueci o que ele falou! Poxa, que pariu! Eu vou lá, pedindo, como que não? Ih, já! Porra! Levou, porra! Levou na cara! Levou na cara! Levou na... Ô, veio bateria não, velho! Sentou! Sentou bateria! Espera aí, sai daí! Bateria não, bicho! Olha a raporrada! Escuba! Eita, pô! Os caras vão correndo pra tudo que canto, velho! O tanque tá visual pra vocês aí, o tanque? Positivo! Tá correndo! A bala tá correndo! O tanque tá correndo, bala! Tá correndo pro quebra! Eita, pô! Eu tô aqui, eu tô aqui, rapaz! Eu tô aqui, rapaz! Foi da cara essa! Pancadaria da porra! É, é louco batendo rocha! Você não conhece o rocha pra você querer bater nele! Se tiver morrendo, vai pra frente do médico, velho! Poxa, foi todo mundo! É, tem dois times! Médico! Médico! Cura-me, cura-me aqui! Ué, eu tô batendo no médico, velho! Tomando cu! Ah, mano! Esse cara é muito doido, velho! Vai dar conta! Já pensou muito! Peraí, não... Ó, vou levantar os caras aqui, hein! Peraí! Tá correndo, velho? Tá correndo? Tá correndo? Ó, o Coringa começou a ficar na oia dele! Nossa, tô batendo nele que nem saco de pancada, velho! É, tá! Eita, porra! Tô morrendo! Cadê o médico? Tomei! Caralho, velho! Vou dar pecado! Ah, lá! Voa que vai! Isso vai acontecer! Valeu! Ah, aperta aí! Aperta aí! Aperta aí! Aperta aí! Aperta aí! Todo mundo deita! Todo mundo deita! 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 Hahaha! 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 Tão virando a bandeira! Caralho! Aperta aí! Gosto de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto